A CBF anunciou hoje a mudança no horário do jogo entre Bahia e São Paulo no dia 29 de novembro. A partida passou das 19h para as 20h. A alteração aconteceu devido a uma solicitação do esquadrão mandante da partida. No momento, o time está em 16º lugar da competição e com 38 pontos. Vamos lá, agora ao Vitória. O torcedor rubro-negro relembra momentos tensos do time na Série C até a ascensão para a Série A. Eu estava lá no Barradão quando o Vitória foi rebaixado para a Série C. Foi o dia mais triste da minha vida quando estava lá no Barradão com todos os meus amigos e infelizmente o Vitória foi rebaixado. Todos chorando, todos lamentavelmente sentindo essa situação. Mas acreditamos no projeto de Fábio, compramos a ideia, o torcedor estava presente, eu estava presente em todos os jogos da Série C para a Série B e todos os jogos da Série B para a Série A. Hoje estamos vivendo o melhor momento do nosso clube, um título nacional que a gente sempre almejou. Chegamos no momento ideal para chegar na Série A com maior responsabilidade e dizer assim, ó, aqui está o nosso espaço. E a conquista do título da Série B fez com que o Vitória batesse recorde no número de sócios. Em pouco mais de sete meses, o time rubro-negro saiu de 10 mil sócios para 32 mil, o que significa um crescimento superior a 200%. Desde a confirmação do acesso do Vitória para a Série A no último domingo, o clube saltou de quase 26 mil sócios para mais de 32 mil, o que representa um aumento de 20% recorde histórico do Leão.